Música Cano canalização B e a área meteaut Cotu, rode dificulta a comunidade atua acesso Babemos. Durante semana ida resimona, a comunidade área meteaut a comunidade atua acesso Babemos. Tamba cano canalização B e a parte Btl monta daudão e Cotu. A situação acontece também na semana para o Instituto de Gestão e Equipamento. A normalização e a sedimentação B e a parte Btl monta e a situação B e a parte Btl monta e Cotu. A situação é a comunidade B e a área refere a B e a parte Btl monta. B e a parte Btl monta e Cotu. Mas, o vídious, eu não me quero ir agora. Você precisa continuar, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso agora. Quando eu sou a comunidade, o mundo vai fazer isso. Quando euer companheiro, eu que me responda para vocês, eu não quero falar. Eu你要 não meinner a informação, eu não penso que eu vou falar para a todos. Eles não me respondem. E o tempo vai dar para a comunidade que você não vai fazer isso. Não é urgente? Sim, tem urgente, a comunidade que você não vai fazer isso. Agora, você tem que consumir tudo bem. Você não vai fazer isso aí. Relacionamento preocupado com o técnico do TLEP que o esforço de cada dia que você não vai fazer isso. A sua comunidade vai fazer isso. Relacionamento preocupado com o estrago. Os equipamentos pesados, os equipamentos de sedimentação, os impactos de mudança, o que acontece no Rio de Janeiro, os equipamentos de sedimentação, mas os estragos da distribuição. Os estragos não sejam, os contatos com os superiores, então a gente vai ter uma emergência. A gente vai ter uma coordenação com a parte do TLEP, então a gente vai ter uma forma de saúde, como a gente vai ter umaama de saúde, entãoろう que impactos com o estrago. Você não vai ter uma snakesa preocupação. a gente vai ter um clube, vamos ter um peqûrเรque que começará com os estragos para administrarmos de beijos, para fazer une RAV de trabalho que não ESTRES. Em seguida, ötem que estão seguintes no fundo, não estão seguintes para starter parks. Tudo só gained em contato com o estragos. E aí Felícia Fonseca